E salve, lembre de lado Cê faz os sonhos, quando eu te dando Sabe, não me sozão, não me sozão Porque quem te quer, time tu escuro Se você me tuila, apoio Pai, me joal, porque eu faço Titima, me sinto, tama Pai, me sinto, toma Joga, si, vai, jogo Joga Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.